E aí Tô tzzein eなくなるなんてひどい Minyako não seráになりました Eu gostei de fazer um bom trabalho, então... Você conhece onde você está? Não sei dizer isso. É só que você conheça. Você é uma boa mãe, Minyako. Por que? Minha mãe, eu não sei dizer nada, não sei dizer nada. Eu não sei quem você, mas... Você sabe que eu não conheço? O que é isso? O que é isso? Helena e Uchi? O que é isso?